A estaca zero, então é concentrada desde o... Os efeitos dessa mudança de clima é a volta do apoio maciço da torcida. Foi assim contra o Inter pelo Brasileirão. Será assim diante da Ponte Preta. A promessa é de casa cheia. Quase 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Pressão pra cima da ponte. E é claro que quando você joga no Maracanã, com as coisas boas acontecendo, aquele estádio lotado, é muito feliz. A gente se sente importante. A gente sabe do nosso valor pra eles. Além da torcida, o Flamengo também vai contar mais uma vez com um triunfo importante. Lucas Paquetá. Com quatro gols na temporada, ele tem sido um dos principais nomes do time. Jogando onde se sente mais à vontade. A posição que eu me sinto mais à vontade é a posição de meio campo mesmo. O Barbieri, quando conversou comigo, eu deixei claro pra ele. Mas, acima disso tudo, eu tô aqui pra ajudar o Flamengo, né? Maracanã lotado, time em boa fase. Só falta mais uma vitória nessa conta, pra que tudo continue exatamente como está. O time do Flamengo, então, tem esse jogo importante, né? Pela Copa do Brasil, jogo da volta, depois da vitória por 1 a 0 em Campinas. A equipe é líder no Campeonato Brasileiro e tem o Emelec pela frente na Comebol Libertadores da América. Na outra semana. Tá com elenco suficiente pros três campeonatos? Tá. Tá. O Flamengo tá. Não dá pra poupar nada, né? Escolher nesse momento. Esse ano, essa temporada de 2018, tem um diferencial que é a Copa do Mundo. Porque você para ali na frente. Então, dá tudo agora, porque depois você vai ter um mês pra descansar e recuperar, pra retomar o segundo semestre. Se você tivesse uma continuidade, como foi ano passado, os times jogaram quarto domingo, quarto domingo, até o mês de agosto, direto. Então, você teria que poupar, porque não teria fôlego. Agora, não. Vai parar ali na frente. Então, dá tudo. Desgasta o que tiver que desgastar. Depois vai ficar lá um mês. Primeiro, os jogadores vão descansar o período, depois voltam, começam a treinar e se preparar pra sequência da temporada. Tem que dar tudo. É fundamental o Flamengo se manter. Imagina fechar essa primeira parte do campeonato, 12 rodadas, como líder da competição. Aí ele se posiciona, de fato, como o real candidato ao título. Atlético e Grêmio não tem elenco tão de quantidade como tem a equipe do Flamengo? Eu acredito que o Grêmio até tem em quantidade. Seu time reserva em qualidade não é tão bom quanto o titular, mas o time joga exatamente da mesma forma. Isso facilita. Eu acho que, nesse processo, o técnico estar há mais tempo no clube ajuda e muito pra você poder preservar jogadores e entrar com o time modificado e tudo mais. Acho que nisso o Grêmio leva uma vantagem, assim como eu vejo o Palmeiras hoje também com um elenco muito qualificado e com uma quantidade grande de jogadores que pode mexer bastante ali pra não desgastar completamente. O Flamengo eu vejo hoje com um time titular muito bom, mas sem peças, nas principais funções com a mesma qualidade pra repor. Eu vejo o Flamengo, como o Eugênio disse, podendo ir com essa equipe sem sofrer tanto pro desgaste até essa parada pra Copa do Mundo sem precisar entrar com o time em reserva em alguma competição ou outra. Essa gordura que o Flamengo vai ganhando no Campeonato Brasileiro faz o time poder, acho que até no Brasileirão, fazer algumas modificações pontuais em algumas partidas. Mas no mata-mata pode que o time titular, porque o time tá embalado e tem muitos jovens na equipe também, acho que isso ajuda. Vou fazer um teste com vocês agora, tá? Ok? Vale nota?